Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, se tem uma coisa que a gente precisa em todos os meses do ano é daquela receitinha de bolo simples pra tomar no cafezinho da manhã ou então como lanchinho da tarde e é especialmente no final do ano que a gente recebe muitas visitas familiares quem aí é avó ou avô, tem os netos também então assim, a receita de bolo, ela tem que ser mais incrementadinha, né? e é justamente a receita que eu trouxe pra vocês tem chocolate, é uma massa diferenciada com toquezinho de laranja é feita com iogurte, é leve, é fofa, desmancha na boca de tão úmida que fica então bora deixar de conversa, partiu te ensinar um bolinho natalino, digamos assim tá certo? Combinado? Bora lá! Gente, é aquela receitinha fácil que você vai fazer pra o lanchinho, café da manhã, da tarde é um bolinho sensacional, delicioso e leve aí assim, como nós vamos fazer uma pegada natalina nós vamos adicionar ingredientes na massa pra deixar ele ainda mais delicioso além de ser uma massa muito gostosa, viu? Vocês verão aqui ó, começa colocando os ovos são quatro unidades mas o que é que eu falo? gente, essa bandeja de ovo que eu comprei os ovos são bem pequenininhos se a bandeja de ovos que você comprar for aqueles ovos grandes aí você usa apenas três unidades que dá certo coloco aqui dentro também 170 gramas de iogurte é um copinho, tá? iogurte integral natural, aquele que não tem açúcar que são poucos ingredientes geralmente apenas dois ingredientes acrescento agora 150 ml de óleo eu estou usando óleo de girassol mas pode ser o óleo que você tiver aí na tua casa, tá? o doce dessa receita ele é bem controlado vou colocar apenas uma xícara de chá agora, gente com o auxílio de uma peneira eu vou passar 100 ml de suco de laranja porque os daqui, ó como eu espremi na mão o suco de laranja aí ficou com a sementinha vocês conseguem ver? e aqui então eu vou retirar, né? a peneira vou tampar e nós vamos bater por um minutinho pra tudo isso homogenizar ficar uma mistura bem homogênea mesmo bate bem depois de batido, ó você vai transferir tudo isso pra dentro de uma tigela olha que mistura homogênea e bonita, né? já coloquei tudo aqui aí eu vou pegar uma laranja eu tô usando essa daqui, ó normalzinha você vai pegar as raspinhas, ó pra intensificar mais o aroma, o sabor, né? deixar um bolo bem aromático bem gostoso ó sem pegar aquela parte brancona viu, gente? aqui já foi opa ia derrubando a laranja ó não peguei a parte branca a parte branca você deixa aí aí você usa a laranja agora pra espremer fazer um suco tá bom? dá uma mexidinha vem agora com a farinha de trigo são duas xícaras de chá a medida da minha xícara é de 240 ml e essa farinha de trigo é aquela tradicional a que não vem com fermento na massa que você adiciona o fermento depois você vai misturar você pode fazer no liquidificador só que assim tem que ver se o seu liquidificador ele aguenta bater a massa se vai caber direitinho e não vai pesar muito o liquidificador e receita no liquidificador de bolo, gente você não pode bater muito é só até homogenizar senão você vai deixar o seu bolo pesado eu gosto de misturar com o fuê como ele é todo cheio desses arames ele vai incorporando o ar dentro da massa olha as bolinhas tá vendo? não coloquei o fermento ainda mas como o fuê ele incorpora ar a massa vai ficando com essas bolinhas de ar fica uma massa mais leve aqui homogenizou já misturei aí eu vou colocar uma colher de sopa bem generosa, né? de fermento em pó o fermento químico pra bolos colocou o fermento você dá uma mexidinha só até o fermento desaparecer ó o fermento desapareceu a massa do seu bolo tá pronta o que é que nós vamos fazer vou colocar 30 gramas de passas e 100 gramas de chocolate picado grosseiramente você pode colocar frutas cristalizadas pode colocar amendoim nozes, castanha o que você desejar incrementar aqui em casa eu amo passas eu sei que é polêmico mas aqui todo mundo gosta e eu amo chocolate então passas com chocolate com esse toquezinho de laranja vai lembrar bastante um chocotone um panetone e aí a massa ela já fica mais leve devido ao iogurte fica espetacular vocês precisam fazer essa receita aqui eu vou só misturar para envolver e levar colocar na forma e levar para assar olha que massa linda de bolo lindo ó bem cremosinha, né? vamos lá gente vem comigo forma já untada e polvilhada farinha de trigo ela tem 20 centímetros de diâmetro vou colocar aqui a massa deixa eu só ter cuidado aqui para não cair no centro, né gente? para não queimar vou colocar agora aqui do outro lado você pode fazer uns cupcakes também pode fazer uma forma retangular do jeitinho que vocês quiserem eu estou fazendo nessa aqui de furo do meio porque eu acho que fica a cara de bolo assim para café da manhã e lanchinho da tarde eu amo eu também gosto muito daquela forma retangular que fica a cara daqueles bolinhos pulmão sabe? eu também amo vamos então levar para assar o cheirinho do iogurte com laranja está subindo estou com água na boca gente ó 180 graus do forno aproximadamente 35 minutos ele fica bem douradinho aqui em cima bora lá então é isso pessoal espero demais vocês tenham gostado da receita de hoje como é que não gosto de um bolinho desses aí assim Gabriel eu detesto passas um exemplo posso retirar? pode sim você pode colocar aqui de repente uma castanha nozes amêndoas uma oleaginose que você goste ou até mesmo você pode acrescentar aqui aquelas frutinhas cristalizadas que também dá super certo o chocolate é para dar um tchan e para agradar mais o paladar da criançada incluindo eu também porque eu amo chocolate e ó gente a boca fica cheia d'água porque é um bolo úmido saborosíssimo e a passas como eu gosto faz muita diferença porque eu amo viu gente faz aí na casa de vocês quando vocês fizerem volte-me quando vocês acharam porque eu amo quando vocês voltam e fala que amou a receita porque é impossível não amar um bolo desse viu é isso gente aguardo vocês no próximo vídeo um super beijo e até lá tchau 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 tchau